E agora com o quadro Transformando Vidas, vamos chamar a nossa apresentadora Alessandra, ela que fez uma belíssima transformação com a dona Antônia e Isabel. É com você, Alessandra! Olá, Rodrigo Oliver! Hoje é o grande dia do quadro Transformando Vidas. Estou indo buscar a dona Maria e Isabel, que está muito ansiosa, já comprou a roupa nova no primeiro dia do sorteio. Vamos lá comigo! Olá, pessoal! Chegou o grande dia da transformação de dona Antônia e Isabel. Vamos ver aqui o que a equipe da Simone preparou para ela hoje. Então, a dona Isabel hoje vai ter um dia de beleza incrível. Vamos cuidar dela, né, Gabriel? Vamos fazer o cabelo, vamos transformar o cabelo da dona Isabel. Vamos dar um dia relaxante para ela. Vai fazer unha, vai fazer maquiagem, vai ser belíssima. Muito emocionada? Muito! Olha, muito, muito mesmo! Aproveita esse momento! Aproveita esse momento! Dona Isabel, como a senhora está se sentindo transformada? Gente, eu acho que eu estou mais do que transformada. Eu esperava menos. Nem estou me conhecendo. Muita emoção? Muita. Gente. É aquilo que a senhora esperava? Eu acho que passou. Passou do que eu estava esperando. Aqui é um presente para a senhora da SEB. Seus cuidados capilares, cuidados do cabelo, mantém em casa o cheirinho, o perfume do Shine. Espero que a senhora aproveite bastante. Quero agradecer em nome da minha equipe, da Amanda, que é uma parceira nossa, que é maquiadora da Mary Kay. O senhor vai ter dado essa oportunidade para a gente estar transformando a senhora. Muito obrigada. Estamos aqui com a doutora Fernanda, que vai cuidar do sorriso da nossa sortuda. Doutora, qual procedimento será realizado hoje? Hoje nós vamos realizar uma limpeza nos dentinhos dela, deixar ela ainda mais maravilhosa. Vamos também fazer uma aplicação de toxina botulínica, para deixar essa movimentaçãozinha aqui paralisada da testa e ela ficar ainda mais jovem. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo, eu estou ficando por aqui. Até o próximo Transformando Vidas.